Cheguei pra cá, pra cá. Não tem problema. Não, pra cá, vocês dois. Aê, manda a bala. Marlon Teixeira, que é um dos modelos mais fobiçados do mundo atualmente, será um dos protagonistas de Meu Vulto 3. Por favor, Marlon, queria que você comentasse o que vai abordar a série Meu Vulto 3. Acho que vamos mostrar um pouquinho do dia a dia dos modelos masculinos, vamos mostrar um pouquinho do que as câmeras não mostram, que as pessoas acabam não vendo nas revistas, nos sites e tudo mais, mostrar um pouquinho da nossa realidade, sabe? Como é que a gente vive, o que a gente faz.